A gente agradece a Deus, né, por esse momento maravilhoso aqui no nosso clube, já que o governador dessa área 1 nosso aqui presente, né, Paulo, juntamente com a sua esposa Cátia, o Jaysson, também presidente do Rotary de Mineiro, e vários convidados aqui também, o companheiro Tiago da TV, juntamente aí com a sua esposa ou namorada, não sei, aqui também abrilhantando a nossa festa do Rotary. Hoje é um dia muito especial, o governador pôde conhecer como funciona o Sejupa, lá na presidência, com toda a diretoria, Elírio é presente, a irmã Rosane, onde juntamente com os educadores faz um trabalho maravilhoso para aquelas crianças. Passamos aqui também, eles tiveram as entrevistas também na TV, e o Garças na rádio, e depois à tarde deslocamos para Sementes Ato, né, onde lá fomos muito bem recebidos pelo Márcio Reck, representando o Odílio e a Tânia Balbinotti. E lá puderam conhecer o agronegócio como é forte, geração de emprego e renda, pois lá hoje já está com quase mil funcionários ali trabalhando. E o Rotary é isso aí, começa a divulgar as empresas, que também é parceira do Rotary, então o Paulo, juntamente com a sua esposa, vão levar aqui uma boa imagem da nossa cidade, sabendo que aqui nós podemos ainda ter mais Rotarianos prestando serviço para a nossa comunidade.